Jogadores do Flamengo, jogadores do River, vamos para o gramado com eles, as estrelas, os craques, aqueles que tem o poder de tocar no seu coração, de mexer com a sua emoção. Atenção Brasil, autoriza Roberto Tobar, bola rolando, e Caeta vem o Uruguai, domina a Brascaeta, levanta a mão para o Gabriel, saiu o Armani, se chocou com o Montiel, com o casco, e ele tentou a jogada no meio para o Suárez, Suárez na esquerda, para o Veracruz, Rafinha recuando, Diego Alves com a Caeta, ainda na final da Libertadores, e agora a toqueda para o Rascaeta, tentou para o Rafinha, na jogada ensaiada, toca no Mendes, ele vai na linha de fundo, é um perigo, cruzamento, que espação, que é isso, Borré, gol do River! Do colombiano, Borré, número 19! Aos 14 minutos do primeiro tempo! Nátil Fernandes, Nátil Soares, foi para o fundo, cruzamento, Dela Cruz! Travado, agora foi pela linha de fundo, que perigo, o River chegou de novo! Eles estão procurando, né, eles já conseguiram fazer essa massa, jogando o Guera Cruz, brigou, ganhou, tocou no Suárez, girou, bateu, bora, desviou, foi sobre o gol, escanteio! Guerra sai jogando para o Flamengo com o William Arão, que bola perigosa, Arão, ele tocou no Arrascaeta, desarmado de novo! Devolve no Everton, vai cruzar, vai bater, cruzamento, Arão vai subindo, Arrmane, para ficar com ela! Levou o Uruguaio, tem muita habilidade, Arrasca, que lance do Arrascaeta, voltou para o Henrique, tentou o drible, levou para o pé direito, olha, e chocou para o Borré, que bola perigosa, Borré domina, mais atrás para o Nátil, Arrumou, é para o Palácio! O River chega em segundos, ocupando os espaços e no movimento sincronizado, que é o forte deste time! Para o Borré, Suárez está sozinho, Borré domina, que perigo, ele bateu, Diego Alves fez a defesa e o jogo está parado agora com o impedimento! Diego Alves! Arão não cortou, Rodrigo Caio tira, Palácio! E de um time que está em vantagem no placar, vencido por 1x0, que foi campeão! Excelente cruzador, tentou mandar a bola para a área, a bola voltou, tentou o Delacruz, não pegou legal a bola, subiu e saiu! Para o Bruno Henrique, olha a chance do gol! Bruno Henrique, para a Arrascaeta, passou o Gabriel! Voltou o Everton Ribeiro, defendeu o Arrmane! Jogadores do River reclamam com o Everton Ribeiro, porque ele é o capitão do time, para que a bola tivesse sido jogada para fora! Que calca que era para tirar dois da jogada! Nátio Fernandes, que bola perigosa! Suárez para o Borré! Corta, Rodrigo Caio! Bola voltou, Nátio Fernandes, que é canhoto! Futebol na Globo, aqui é emoção! Movimenta, lá vai Diego! E vem o chute cruzado para o Henrique, agora passou o Gabriel, o toque para trás! Entrou a golinha, teve uma fratura séria nessa Libertadores! Felipe Luiz, capricha Felipe! Pate, Gabriel tocou para o Everton Ribeiro, trouxe para a perna esquerda, levantou para o Arrascaeta de bicicleta! Agora voltou o Diego Rivas, bateu para o gol! A bola subiu e saiu! Ficou maduro, gol de empate! Perigo agora, Lucas Prato dominou, Suárez está pedindo, Prato clareou, bateu para o gol, a bola saiu à direita! Segunda estreia, Amor de Mãe, a história de três mães guerras! Jogou o Gabriel na velocidade, linda a bola do Diego, Gabriel, capricha agora, Gabriel tocou para o Bruno Henrique, Pinola! Felipe Luiz perdeu para o Suárez, que isso Felipe? Suárez tocou atrás, Palácios! Henrique tentou o lance individual, arrumou para o Arrascaeta, bateu, Gabriel! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Gabriel com Pinola, Junior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol! Empata! Gabigol! Gabigol! Gol do Flamengo! Segundos por segundos por segundos, solta o grito que está aprisionado no peito há 38 anos! O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019! O Flamengo é bicampeão!